Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Adriano Santos e hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. É pessoal, uma bela receita de cuscuz na cuscuzera. É pessoal, fica ó, uma delícia! Para você comer no café da manhã, no café da tarde, é fácil e rápido de fazer. Então chega de conversa e vamos lá! Então pessoal, para nós fazer o nosso cuscuz, nós vamos precisar do flocão, que é a farinha de milho em flocos. Vai usar ela, vai usar a água. O sal aqui é a gosto, mas aqui já tem uma colherzinha de café de sal. Aqui é uma vasilha que a gente vai usar, que a gente vai colocar o nosso flocão aqui, tá? E aqui é a nossa cuscuzera, pessoal. Eu comprei essa cuscuzera, tá vendo? É número 16 essa daqui, olha que bonita! Paguei R$45,00 aqui na minha cidade. Mas olha só que bonita, ó! É número 16, tá vendo? É, acho que é 3 litros, 3 litros. Olha só! Para comer no café da manhã, né? É muito bom! A tampa aí para o vidro, olha só! Eu gostei dessa cuscuzera aí, eu não tinha, precisei comprar uma. E agora eu vou fazer aqui para vocês verem aqui, ó! Então vamos lá, passo a passo, como fazer. Então, pessoal, vamos lá, então, dar o início aqui, como fazer, né? Aqui temos uma vasilha, né? Eu vou tirar aqui, que nós vamos colocar aqui o nosso flocão. Então, como eu e minha esposa, que nós gostamos mais aqui, né? Nós vamos fazer só dois copos do flocos, tá? Nós vamos medir aqui, ó! Dois copos americanos. Tá vendo aqui, ó? Vai colocar um, tá vendo? Vai ser dois copos. Mas se vocês quiserem fazer mais, nada impede. Aí vocês veem aí, porque a gente já faz fresquinho, né? Como é mais eu e minha esposa que gostam, né? Para nós dois copos aqui, é suficiente, ó! Tá vendo? Agora nós vamos colocar aqui a água, pessoal. Mas a água é aos poucos, tá? Eu vou colocando aos pouquinhos aqui, para vocês verem. Tá vendo, ó? Aqui, ó! Vai colocando aqui, mexendo. Só para ela... Assim, não vai sopar muito, não. Não pode, tá? Aí, ó! Vai mexendo, põe mais um pouco, ó! É só para o milho ficar úmido. Tá vendo aqui? Olha só! Você pode colocar o sal. Aqui tem uma colherzinha de café de sal, tá? Mas sal é a gosto, tá bom, pessoal? É só para hidratar mesmo, pessoal! Essa água que nós colocamos aqui, é para hidratar aqui o milho, né? Tá vendo, ó! É uma receitinha rápida, fácil de fazer. Pode colocar mais ainda, que está ainda seco ainda. Não pode ficar aquela aguaceira com o floco do milho, né? Tá vendo, ó! É muito fácil, pessoal, de fazer. Hidratou bem ela, ó! A água mesmo é só para hidratar, pessoal! Você vai vendo se ela está, tá vendo, ó! Se ela está úmida, você vê que está um pouquinho seca, você pega um pouquinho, ó! Vai mexendo! Tá vendo, ó! Está colocando aos poucos, não pode colocar tudo de uma vez, não! Aí, ó! Tá vendo, ó! Você vai apertando assim, ó! Você vê que está aí, ó! Tá vendo, ó! Já está boa aqui para mim, que já hidratou ela bem, ó! Agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos... Nós vamos tampar ela aqui agora, ó! Nós vamos tampar ela, né? Nós vamos deixar ela aqui agora descansar por 20 minutinhos. Aí, depois eu venho, volto e mostro para vocês. Então, pessoal, já deu os 20 minutinhos, ó! Já hidratou aqui, ó! O nosso flocos, né? Está vendo, ó! Já foi hidratado, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar a nossa cuscuzera, ó! Está vendo? Vamos tirar essa peça aqui, está vendo? Nós tira ela. Agora que nós vamos colocar água aqui dentro, tá? Ó, pessoal! Ó! Está vendo que ela arrisca lá embaixo, pessoal? Nós não vamos colocar até em cima, não! Um pouquinho para baixo, ó! Olha lá! Está vendo a risca? Arrisca, pessoal, aqui embaixo, está vendo? Um pouquinho para baixo da risca lá, ó! Está vendo, ó! De água, tá? Nós já colocamos, né? Aí nós voltamos, nós colocamos essa peça aqui agora, ó! Está vendo? Coloca certinho ela aqui, tá? Aí, né? Vem aqui, ó! O nosso flocos, ó! Está vendo aqui, ó! Ela já foi hidratada, né, ó! Essa daqui, ó! O cuscuz, pessoal! É o tradicional, tá? Não tem nada no meio misturado, não! Aí vem de cada um, entendeu? Se vocês quiserem colocar aqui, é... Por exemplo, o queijo, né? Um cubinho... Se quiser colocar a mussarela, é... Presunto, né? Aí fica a gosto de vocês aqui, mas... Estou fazendo o mesmo cuscuz, só tradicional, para... Para comer com o café da manhã, tá? Melhor do que comer... Você vai comer o pão, é... Tem uma assaiada, massa, tem essas coisas, pessoal! Isso daqui é bom que não tem... Ela é pura mesmo, sabe? Aí, ó! É fácil, tá vendo, ó! Tráfico, rápido, ó! Aí você coloca aqui, pessoal! Só que você... Toma cuidado na hora de colocar aqui! Aperta só um pouquinho, assim, ó! Para ajeitar ela aqui dentro! Não carca muito com força, não! Que cai lá na água, lá! A tampinha pode virar... E pode cair tudo lá dentro, lá, tá? Aí vai ajeitando ela aqui, assim, agora, ó! Aperta um pouquinho de leve com a colher, assim, ó! Dá uma apertadinha! Tá vendo, ó! Aí, ó! Só isso aqui, tá vendo, ó! Aí nós colocamos a tampa aqui, ó! Aí eu vou levar o fogo lá para vocês verem! Aí agora nós vamos levar o nosso cuscuz ao fogo, ó! Com a cuscuzera, tá vendo, pessoal? Lembrando, né? Nós colocamos a água aqui, faltando um dedo para chegar aqui na risca, tá? Agora nós vamos deixar aqui aproximadamente uns 20 minutos! Aí eu venho aqui e mostro para vocês! Olha como é que ficou aqui dentro, pessoal! Tá vendo, ó! Olha lá, tá? Agora nós vamos deixar aqui por 20 minutos! Aí eu volto e mostro para vocês! Aí, pessoal, ó! Já deu os 20 minutinhos, ó! Eu vou desligar! Olha lá, ó! Tá vendo? Ó! Deu 20 minutos! Eu vou desligar aqui, ó! Tá vendo? Eu já desliguei! Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho! Aí eu volto e mostro para vocês! Eu vou tirar ela daqui de dentro, né? E vou mostrar para vocês como é que ficou o cuscuz! Aí, pessoal! Tá vendo? Eu deixei esfriar um pouquinho, ó! Tá vendo? Olha só como é que ficou o nosso cuscuz! Tá vendo, ó! A gente vai tirar ele aqui, ó! Tá quente aqui ainda, deixa eu ver! Aí, ó! Olha só, pessoal! Ó! Olha que bonito, ó! A gente coloca aqui, ó! Tá vendo? Aí, pessoal, como é que ficou, ó! Tá vendo, ó! Lembrando, hein, pessoal! Esse cuscuz aqui, ele é só o... Só o milho mesmo, viu, ó! Tá? Só o floco mesmo, tá? Com sal! Se vocês quiserem, que nem eu falei, né? No vídeo aí, se vocês quiserem colocar alguma coisa no meio, vocês podem colocar! Mas esse daqui é o cuscuz tradicional, só com flocos! Olha só como ficou bonito! Ó! Tá vendo? Ficou muito bonito, ó! Aí, eu vou cortar aqui o cuscuz, ó! Olha só! Que prático, pessoal! Ó! Isso aqui é uma coisa pra vocês fazerem rápido, tá vendo, ó! Olha só! Facilidade, ó! Tá vendo, pessoal? Olha aí, ó! Tá vendo? Toma café, viu, pessoal! Café da tarde, né! Comer com café da tarde, café da manhã, tá vendo? Tá vendo, ó! Olha só! Ficou muito bom, viu, pessoal! Tá vendo? Então, pessoal, esse daí foi o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje, né? Eu espero que vocês gostem e espero que vocês fazem aí também na casa de vocês! Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam, tá? Se vocês fazerem, depois comenta pra nós ficar sabendo, tá ok, pessoal? Então, que a paz de Deus a todos, que Deus abençoe todos os lares de vocês, muita prosperidade, amor, paz e alegria! Então, aquele abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo! Música Música Legenda Adriana Zanotto